Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, estou aqui no Shopping Marketplace, onde está localizado o Espaço Globinho. Então, vamos divertir muito, hein? Pessoal, estou aqui com a monitora do Espaço Globinho e agora ela vai levar a nós para conhecer mais o Espaço. Bora? Vamos lá. Meninas, aqui tem uma tempestade que eu gosto de fazer. Tem três entradas aqui por essa vez, essa é da Leilí, e eu vou dizer aqui a vocês para encontrarem a outra. Vou dar dez segundos. Ah, não, dez segundos não. Dez, nove, vai, procura a outra. Oito, é aqui. Cinco, 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 quatro, aê, ela encheu, ela encheu, ela encheu, vem, ma, por aqui, vem aqui. Aí é só de correr, daí ela não pode subir, tá bom? Vai lá. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Vai, Gi, vai, Gi. Vai, Gi. A Gi está com medo, não é? Vai, Gi. Vai, Gi. Vai, Gi. Vai, Gi. Vai tentar, aqui, se atrevar. Vai, vai, vai. E agora, gente? Será que eu vou, gente? Será que eu vou? E aí, gente? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 Aini, Aini! Fábio, Fábio! dois achou alguém Mari? acho que é você ainda conta mais rápido ó ó a pegou pela linha Ela tá pelo vidro Gi Gi, volta Vai, saia de novo Vai, saia de novo Vem, Júlia Tá comigo de novo Vamos Você acha? Então tá Vai, vamos ver se consegue chegar mais rápido 10 9 Por aqui, Júlia Por aqui, Júlia Por aqui 6 4 3 2 Tô aqui Tô aqui Não é fácil Eu tô aqui Aqui Pode virar Pode virar Pode virar E dá dois É, eu acho que uma beijo E na 3 E na 3 Uma borboleta Mas você tem que segurar 5 Porque senão vai dar pra laver E a 4 Pessoal, comigo e com as minhas amigas E agora Finalizando mais um vídeo pro canal Hoje foi muito legal Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Pra quem ainda não se inscreveu E um beijo Não se inscrever Poder vineta Ficou! Ficou!